Brechó Cris é o outlet, eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Brechó Cris é o outlet, eu só pago o que me cabe Ah sim, ia ter 8 MC, certo gente? Mas, Mona Brutal e o Winit não conseguiram chegar Certo? Aconteceram vários empecilhos E a gente lamenta muito aí, porque ia ser muito incrível a presença deles aqui, certo? Mas desde já, mando um salve aí pra Mona Brutal e pro Winit, certo? Espero que a gente possa fazer essa batalha novamente aí Em breve, com vocês aqui presentes, certo? Bora tirar um tema então? Quem vai? Dejeita aí, ó Nossa! Qual é o tema, Sarah Donato? O tema agora, é um tema que eu tirei de um som da Tati Tracy O tema é Tive que perder o peso morto pra voar Ai, esse tema é bravo Quem começa? Não é isso Laura MC na vez e na voz Tive que perder o peso morto pra voar 30 segundos DJ Tayano Beat Geral levanta a mão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Isso aqui é proibidão Geral levanta a mão Geral levanta a mão Conhecimento Na função Ei, 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 ei Laura MC Muito peso morto pra se carregar Vários traumas que às vezes na noite vem te assombrar E você tem que aprender a deles se livrar Porque o seu caminho tem que sempre continuar Eu sei aqui eu sou destinada E eu sei até onde eu consigo Mas eu sei que dentro de mim também habita algo mal E esse lado meu também é o meu maior inimigo Por isso que é de mim que eu preciso ganhar Pra eu saber que eu mesma sou o que posso me parar Porque na verdade toda vez que eu me olho assim Eu percebo que esse peso nem pertencia a mim Eita Essa foi as ideias de Laura MC, certo? Agora na vez na voz Moleque de mel E o tema é Tive que perder o peso morto pra voar, certo? Batalha de MC e é só rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Batalha de MC e é só rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Oh, 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 oh Meu inimigo tá no espelho E sempre que eu me vejo Eu converso comigo E entendo a minha sombra Eu sei que eu tô do meu lado Tanto o meu lado bom Quanto o meu lado ruim Ele também me defende na parada Quando eu chego num lugar E arrumo inimizade Às vezes penso que é uma coisa até banal Mas eu acho que eu tenho alguém que me protege Às vezes ele me defende de algo ruim Lá no final E no final Quantas pessoas perdi Foi bom pra eu tá aqui E me entender melhor Quantas pessoas perdi Só que eu lembro como eu era antes E eu lembro que eu era uma pessoa bem pior Hoje se eu falo disso É porque eu tive que deixar pra trás Tantas relações Que não me acrescentar mais E se hoje eu tô aqui Eu tô fazendo a minha rima É porque eu sei que o meu melhor amigo É minha autoestima Você é louco Você é louco Ainda bem que eu não voto Certo? Mas a votação tá aberta E você pode votar e definir aqui Certo? Quem ganha esse primeiro round Faz igual o Thiago do BBB Votação aberta Votação aberta, certo? Textão e... Textão e Twitter não define... Não define... Não define round Não define round, certo? Não define round Comentários que como eu defini é o... É a votação A votação Vota aí Votem Nessa bagaça Certo? Oi moleque de meu Eu sou a Laura MC Se você ouviu as ideias Solta o dedo na votação, pessoal Sumemo E é isso aí Dia 22 Tem o clipe do Happy Blue Size Ai meu Deus Esse negócio de grito é da hora, né? Ó, saiu o resultado Laura MC 1 a 0 Certo? Certo? Mas nada está perdido Bora aí Deixa eu escolher um tema Segundo round Segundo tema Põe O quê? Que caderno? O que você está falando? Vou pegar o tema do caderninho O tema é Leite condensado Aí fica aí a reflexão sobre o quê, né? Leite condensado É isso O tema está aí O tema está aí, certo? Quem terminou Começa Moleque de Mel na vez e na voz 30 segundos De Itayano Beach Rap é compromisso Hip Hop é o esquema O que vocês querem ver? Tema O rap é compromisso Hip Hop é o esquema O que vocês querem ver? Tema Leite condensado É pra fazer brigadeiro E também é pra onde vai O dinheiro do governo Isso que eu não entendo Isso não dá pra entender Falar que é pro exército Eu nunca estive lá pra ver E nem votar Com esses papos de verme Pode pá, não vou constar E até na eleição Cê sabe que eu não vou votar Porque minha vida é assim Eu não acredito em político Acredito em política Aqui que nós faz isso Nós fazemos uma rima Até num hip hop Nós fazemos lá na perifa Com as crianças Não por bop Não na TV E não na televisão E nem na internet Ou no rádio Meu irmão Conta as notícias passando E nós não acreditando Ou até a fake news As pessoas estão votando Em políticos Que querem matar A população Por isso que eu prefiro Hip Hop E uma sessão de rima Pô, pô, pô Essa foi a ideia De moleque de mel, certo? E agora na vez na voz Laura MC O tema é Leite condensado O leite condensado ali É só uma distração Na verdade o dinheiro Foi pra compra O centrão A gente sabe Que tá tudo maquinado Macumunado A gente sabe também Que o vice do Bolsonaro Já é um infiltrado No exército de uns tempos E que esses caras Na elite Dá fomento Pra poder continuar No poder sempre assim E o BO vai sempre Sobrar pra você E pra mim Porque a gente Não tem poder nenhum Sobre essa realidade Mas se a gente Se organiza E mudar essa verdade Eu acredito Nessa realidade futura Porque essa comédia A gente não mais atura Os caras estão sempre Fazendo tudo errado Melhor era nós Se organizar Pra derrubar logo Esse estado Subversão Tática de imersão O estado vai cair Ação direta é direção Vai Só isso Que eu tenho que dizer Certo? Bom Votação aberta Segundo round Moleque de mel Laura MC Vocês que decidem Certo? Certo? Alguém quer ler Algum comentário interessante? Porque eu acredito Que deve ter algum comentário Alguém mandou um comentário Interessante? Tá, é um gostoso É um comentário É mesmo, gente? Sangue Olha Essa pessoa aí Foi como? Meu Deus Esse trocadilho Foi muito bom, gente Vamos ter que colocar aqui Se alguém quiser dar um tema Se alguém quiser dar um tema aí agora Se você der um tema bom agora Mas pode até escolher ele Pra próxima que batalha Mas tem que ser bom Não, não, não Não vem com essa saúde Educação Isso é bom também Talaricade é bom Talaricade é bom É Zé Povinhage Talaricade Essas coisas Tananã Tipo Sotaque Sotaque Ah, tá Esse é o tema, então Sotaque Entendi Resumão Reações regionais Valeáveis Então Laura MC, né? Então foi isso, né? Laura MC 2 a 0 Certo? É isso, então É isso Muito barulho pra moleque de mel, certo? Muito barulho, muito barulho Pra essa batalha também Muito brava, você é louco E veio todo estiloso A da Zona Norte Veio como? É, é chave demais, moleque Que isso? Quem vê O que me cabe Brechó, gris É o outlet Eu só pago O que me cabe